Fala aí galera, beleza? Eu vou falar pra vocês qual é a pira da evolução de pegar mais grande e de passar arrebentação. Se liga que tá começando! Oi pessoal, beleza com vocês? Tô aqui no Pier de Praia de Leste, mas não tô muito animado, pra ser bem sincero. Ó, aqui tem uma faculdade, um campus da Federal, aqui tem um mar, tem uma marolinha, meio metrinho, bem demorado e aqui é um pier. Foi o primeiro pier, eu acho que fizeram em Pontal do Paraná. Tem vários balneários que tem uma orla grande, tipo Pontal do Sul, quer dizer, Pontal do Sul é surreal a orla, né? Gigantesca. Mas aqui em Praia de Leste tem uma faixa assim, ó, desse tamanho aqui, ó, que dá pra ver, ó. Ali já é o asfalto, aqui já é a praia e aí fizeram esse pier aqui, animal. Na época queriam quebrar tudo, mas pô, depois que fizeram, tá maluco. E aí que a ideia pegou e tem em vários lugares, menos em Pontal do Sul, porque a área é muito grande, né? A restinga é muito grande. Agora eu não sei, gente, pô. Queria dar uma queda num lugar diferente, mas tá muito demorado. Eu queria ter um pranchão pra cair aqui, pra ser bem sincero. Não sei o que eu vou fazer. Será que eu surfo assim mesmo? Pra variar, até aqui em outro balneário não tem ninguém na água. Ai, senhor amado. Eu já resolvi tudo o que tinha que fazer aqui, então, sei lá. Será que eu dou ele assim mesmo? Não sei, vou decidir. Vou cair assim mesmo, só pra cair num lugar diferente e pronto. Eu fiz esse tempo um vídeo aqui, que tava acho que um metro de onda e uns tubos. Vou deixar no card aí, vídeo é irado. Acho que foi o vídeo que eu mais entubei no canal. Mas morri dentro do tubo, né, na real. Então bora pôr o John e o John molhado, que eu esqueci no varal pra fora. Choveu essa noite. Eita, nóis. Vamos lá, gente. Começou a garoar, tirar essa câmera daqui. Olha aqui o tanto de caixa de ovo que eu tenho que levar pro cara que eu compro o ovo. Bem cabreiro de deixar a minha chave na areia. Tem ninguém na praia, mas foi nesse balneário que furtaram o carro esses dias, que eu fiz o prego news. Então tô bem cabreiro. Eu esqueço de andar com a chave em reserva. Mais certo é andar com a reserva, coloca dentro do John e acabou. Achei na areia ali. Tentei colocar na areia, no lugar que eu possa vir. Ficar bem esperto. A perezinha tá demorada, mas parece que veio uma boa. Agora quando eu vim com a prancha, parece que veio uma série melhor do que aquela hora que eu cheguei pra ver. Mara que eu tenha uma boa. Arrebentação bem pertinha, muito estranho. Pra quem é acostumado a surfar em pontal, muito estranho. Mara que eu pegue uma boa. Demorou tipo 10 minutos pra vir a série e eu tava mal posicionado. Cabreiro com a minha chave. Muito cabreiro. Arrebentação bem pertinho. Cabreiro com a minha chave. Cabreiro com a minha chave. Estou estourado do almoço ainda Eu não consigo acelerar Não consigo nem respirar direito Eu ia falar hoje sobre a monetização do canal Quanto deu no primeiro mês Porém, o vídeo de hoje vai ser sobre Como pegar a onda grande Como passar a arrebentação e pegar a onda grande Na verdade, pegar a onda grande, gente E qualquer evolução que você faça Em qualquer área da sua vida É gradativo Nada é do dia pro outro Então tudo na vida é gradativo Nada na vida é de uma hora pra outra Como fazer analogia, bem comum Andar de bike Andar de bike, meu, é assim O cara vai te segurando Depois vai te soltando aos poucos Daqui a pouco você já tá sem a mão Daqui a pouco já tá sem nada Já tá bem louco, sem dentes também na bike E assim vai Então no surf é igual, no começo você vai Opa, agora vai Olha a vozinha Ah, voltando ao raciocínio Peguei uma onda e vaqueei Mas era uma direita boa É que ela tá em pé Mas tá enganando Porque ela tá em pé e deitado Ah, gente, levei daquele áudio Já viram aquele áudio, né? Do cara, né? O cara é muito bom Tenho que pôr aquele áudio aqui Já viram? O cara vai ver o mar É, tem umas ondas Tem meio metrão Mas tá pequeno Tá demorado Não, não, mas Na série vem umas ondas Mas, pô, não tem nada Pô, é muito engraçado, cara No final o cara faz uma voz assim Muito de... Muito de que tá rindo Do que da merda Que ele mesmo falou, entendeu? É muito bom Como eu tava falando Desse pensamento Já me enrolei tudo Eu começo uma história E vou pra outra E não paro nunca mais, né? De contar a história É mais ou menos assim, gente Na vida real Então não queiram conversar comigo Se já é pouco tempo Brincadeira Durante o dia Eu também não gosto de parar muito, não Agora, depois do trampo Quando eu tô suce Aí é de boa Inclusive ontem A velha do bosque Falou que ia lá em casa Pra nós jogar um game A gente sempre marca um game Pra eu ganhar 10 partidas dele A fio no mortal E aí Depois disso ele vaza Esquerdinha Muito gordo E aí Ele não foi Mané Cheguei do treino Comi meus eggs E o bicho não apareceu Valeu, amigão É nóis Nem retornei o atos dele Tô retornando aqui Mané Não lembro onde eu parei No meu pensamento Mas vocês entenderam a pegada, né? No começo você vai começar Daí cada um tem seu tempo, sabe? Você vai ficar primeiro no coquinho Lá embaixo Primeira sessão Pra você aprender a se posicionar Na prancha A deitar direito A remar direito Depois que você Será? Tô muito pra baixo 360 na saideira Na junção Anabreu, hein? Se por uma casa você ver um maluco passeando pela sua rua De toalha Como esse aqui Não se espante, tá? Sou eu Não chame a polícia Eu estou de toalha Mas eu estou de toalha Não estou pelado E esse foi o vídeo de hoje Obrigado por assistirem É nóis Tamo junto Valeu Tchau Tchau